Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Só que antes, agradecendo sempre em primeiro lugar a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto. E claro, agradecendo a vocês, vocês que se inscrevem no nosso canal, vocês que estão chegando, vocês que continuam conosco, vocês que compartilham, que opinam, que gostam de assistir os nossos vídeos, enfim. Muito obrigado por enquanto, forte abraço. E, continuando a ser objetivo, buscando a objetividade, é um assunto, a gente falou já sobre a campanha de doação de sangue, que é muito importante. E não poderia passar em branco esse assunto que me instigou na manhã de hoje, desta terça-feira, dia 13 de novembro de 2018, a questão do outubro rosa e o novembro azul. Já vou englobando os dois assuntos. A gente percebe? Sim, é claro, o exame de toque retal é uma coisa assim chata, é complicado, ninguém aqui é hipócrita para falar o contrário, ninguém gosta de fazer. Imagina, vai ter gosto de fazer. Porém, é uma frase que minha mãe sempre diz, antes de você ficar vermelho cinco minutos, do que você ficar amarelo para o resto da vida. Por causa disso, muitos homens morrem, ou porque tem na genética, ou porque desenvolveu isso, então tem que se cuidar, é complicado, é. Porém, tem uma boa notícia que eu ouvi falar um tempo atrás aí, me parece que esse ano, que parece que daqui a mais ou menos 10 anos, porque o exame de toque retal, ele pega só uma parte da próstata masculina. Então, teria um exame do futuro, por sinal, que seria como um aparelho que eles colocassem, acho que nos testículos, por sinal, que pode analisar toda a área da próstata. Isso é um avanço, e o toque retal seria descartado. Só que isso é para daqui a mais ou menos 10 anos. Então, gente, eu sei que é complicado, é delicado, é chato. Mas, antes de ficar vermelho cinco minutos, tem que ficar amarelo para o resto da vida. Principalmente quem tem histórico na família. E, comparando com o outubro rosa, realmente a gente tem que se atentar, porque a gente percebe que a mulher faz mais exames, talvez nesse caso, que o homem, e tão quanto piores. Exame de mama, papa-nicolau, câncer de colo de útero, né? Então, e a gente percebe que as mulheres se cuidam. Hoje o homem se cuida um tanto mais. Porém, as mulheres se cuidam. E tem que se cuidar mesmo, né? Ciclo menstrual, hormonal, uma série de coisas. Então, fica dado o recado. Então, parabéns aí a quem idealizou essas campanhas, a não sei quem, já de algum tempo a gente vem ouvindo falar. O outubro rosa para as mulheres em outubro, a ficha caindo aqui. E em novembro, o novembro azul para os homens. Então, a gente tem que se conscientizar disso. Eu sei que não é o melhor exame para fazer, porém, antes de ficar vermelho cinco minutos, fica amarelo para o resto da vida. Compartilhe essa mensagem, e tomara que haja uma consciência, para que a saúde venha em primeiro lugar. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fique na bota, uou!